Olá querido, tudo bem? Tudo na paz? Deus te abençoe no dia de hoje, abençoe você e toda a sua casa e todo o seu povo. Eu quero lembrar com você hoje de um texto das escrituras que é abençoador, é animador e nos encoraja demais e serve como exemplo pra gente. Atos dos Apóstolos capítulo 16 verso 25. Grife esse texto na sua Bíblia, é um texto muito conhecido e nos ensina uma lição extraordinária. Paulo e Silas estavam na prisão, o texto diz assim, por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os outros presos ouviam. Olha que coisa extraordinária. Você sabe que as circunstâncias em que Paulo e Silas foram presos é totalmente injusta, ou foi totalmente injusta. Eles estavam fazendo bem, pregando o evangelho, falando do amor do Senhor, haviam libertado uma menina de um espírito de adivinhação, eles foram levados em praça pública, espancados, envergonhados e humilhados diante de todos injustamente e jogados na prisão. Na prisão amarraram as pernas, os pés, as mãos em correntes, mas por volta da meia noite o texto nos diz que Paulo e Silas cantavam e oravam. Esta é a grande lição que nós precisamos aprender. Diante das adversidades da vida, diante das injustiças da vida, diante dos momentos críticos em que vivemos, a nossa atitude é que conta, a nossa postura tem muito valor. Paulo e Silas não estavam aqui murmurando e reclamando, Paulo não estava dizendo pra Silas assim, poxa, viemos aqui pra Macedônia numa visão pra pregar o evangelho, mas acho que me confundi, vamos voltar. Paulo não estava falando com Silas desta forma e Silas não estava lamentando pra Paulo, dizendo, poxa Paulo, eu estou te acompanhando aqui pra que você pregue o evangelho, plante igrejas, e olha só a situação que você me colocou, eles não estavam debatendo estas coisas, eles tinham plena consciência da injustiça que lhes estava sendo posta, eles tinham convicção do sendo da vontade de Deus pra vida deles, e então, no meio de tudo aquilo, à meia noite, numa prisão, com as costas feridas, machucadas, com os pés amarrados, eles oravam, eles cantavam, eles davam louvores, e o impressionante é que os demais presos não estavam reclamando, murmurando, porque já era tarde e eles queriam dormir. O texto diz que eles ouviam. Que coisa extraordinária, que atitude brilhante, que exemplo pra mim e pra você. Eu não sei qual é a sua situação hoje, qual é o problema que você está enfrentando, qual é a luta que você está passando. Talvez você se sinta injustiçado, talvez você esteja triste e abatido, decepcionado com um montão de coisas. Talvez você esteja pensando em desistir, porque você está fazendo tudo certo, e parece que Deus não está atento a você, e nem valorizando como você acha que deve ser valorizado. Meu irmão, minha irmã, creia, Deus tem o controle de tudo, Ele está no centro da sua vida, Ele comanda tudo, Ele tem planos pra você, Ele é maravilhoso, e entenda que Ele jamais te deixará, jamais te abandonará, porque Ele prometeu e Ele é fiel pra cumprir. Então, no meio de todo esse processo de lutas, dores, choros, lágrimas e lamentos, aprenda essa grande lição de atitude e postura de Paulo e Silas. Eles oravam, eles cantavam ao Senhor, no meio da adversidade. É assim que eu e você devemos viver, e este exemplo é o que nós devemos imitar. Então, imitando Paulo e Silas, no meio das nossas adversidades, oremos e cantemos de todo o coração ao Rei de toda a terra. Tenha um grande dia, Deus te abençoe e fique na paz. Amém. 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 Amém.